E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos, Rodrigo Vaz falando, como vocês podem ver Aqui na minha frente, estou com o Xiaomi Mi Mix versão Ultimate 256GB de memória interna, 6GB RAM, Snapdragon 821, bordas em ouro Deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui está a capinha, que é a caixa dele Esse aparelho eu utilizei somente para realizar alguns testes para o canal Alguns reviews aí que eu vou apresentar essa semana E aqui está o monstro, olha só esse aparelho Deixa eu ligar a tela, né, com a tela acesa A tela acesa dele é outra história Um aparelho lindo, cara, uma máquina muito, muito rápida, muito rápida, muito da loja Ok? Então galera, eu vou fazer o seguinte A rifa já está lançada No site rifaturo.com.br Eu vou deixar o link para vocês, aí na descrição São cotas de 20 reais limitadas a 10 cotas por pessoa Vou deixar o link também na descrição do meu vídeo Onde eu ensinei o tutorial passo a passo Para você poder participar das nossas rifas, tá? Assim que terminar de vender as cotas Eu vou imediatamente realizar o sorteio Vai ser feita uma live Vou realizar o sorteio E no dia seguinte eu já envio a custo zero para o vencedor Ok? Bom, o que mais que eu posso falar para vocês? É isso O aparelho zero Na caixa original, tá? Novinho em folha Com uma maquinaça linda, linda demais, cara Demais O aparelho é fantástico Então, para quem sonha em ter uma máquina dessa Esse sonho pode se tornar realidade Só 20 reais E aí, com isso, você ainda ajuda O meu canal a estar trazendo sempre conteúdo exclusivo Renovando sempre com um novo material Para vocês, tá? Estou pensando em trazer o One or 9 Ou o One Plus 5 O Nube, a gente já vai trazer o Nube Z17 Que é o aparelho que foi mais votado lá na enquete Vou deixar também para vocês o link lá do nosso grupo Do Facebook, o grupo Tops da China Se você ainda não participa, entra lá Participa das nossas enquetes Das nossas discussões aí saudáveis Que rolam todos os dias lá Cupons que a gente publica sempre lá Vou deixar também o link do meu grupo do Telegram Onde eu divulgo todos os dias também cupons E o grupo do WhatsApp também, só de cupons Sendo que esse grupo já está praticamente cheio Mas ainda tem algumas vagas, tá? Essa RIPO que eu já lancei ela ontem Comecei a vender ontem Já tem 65 ou 66 números reservados E já a grande maioria desses 66 já pagos Então são 200 cotas Ainda tem bastante número Mas espero poder acabar logo Eu coloquei o prazo final para 31 de agosto Se não me engano, 30 de agosto Mas com certeza vai terminar antes Chegando até essa data Não tendo sido finalizada a venda Eu vou sorteá-lo assim mesmo, ok? Tendo todos os números sido vendidos ou não Beleza? Queria agradecer a todos aí pela parceria e pelo apoio E tamo junto Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí A gente vai tentando esclarecer todos aí, tá bom? Fiquem todos com Deus Muito obrigado E um abraço Até mais, até a próxima Valeu!